E aí, tudo bem? Meu nome é Felipe Basile. Então, vamos começar essa bagaça. Tranquilo como grilo, manso como gosto de bobeira na ladeira, de boa na zoeira. Vídeos, quarta e sexta-feira, às dez da noite, não dê bobeira. Curta a página no Facebook e assista os vídeos no YouTube. Acompanhe, compartilhe, não se acante, não vacile pra você que me apoia porque é meu bro. Dando like, tá dando show. E pras meninas, peço também, o like e comentário não faz mal pra ninguém. Muito obrigado por estar aqui, sua presença já me faz sorrir. Interagindo, comunicação, desenho de qualidade, história e comoção. Aqui tem conteúdo só pra você. Ação, comédia, mistério e romance. Você não vai se arrepender de ler as histórias que eu tenho pra você. Então se prepare que já vai começar. Novo vídeo, desenho lá de casar. Os irmãos Matias e Expedito. Quem são esses irmãos, hein? Nem eu sei. Tô brincando, eu sei. Vou falar pra vocês. Eles são os únicos personagens com nariz. Em toda a história de Jack. Pode ter certeza, você só vai ver que eles dois possuem nariz. Mas ninguém tem nariz na história de Jack. Bom, eles são personagens secundários, só que são personagens que tem uma história de peso. E tem uma participação grande na história. Esses irmãos, Matias e Expedito, eles na verdade são homens da floresta. Pra ser mais exato, eles são nativos da floresta dos macacos. Eles vivem da caça e da pesca. Expedito é o líder. E ele está treinando o seu irmão mais novo pra ser independente. Só que ele só arruma confusão. O tempo todo. Então vez por outra, Expedito tem que salvar o seu irmão de confusões que ele mesmo arruma. Como foi a ocasião de uma vez que ele salvou o seu irmão do ataque de uma cobra venenosa. Atualmente, ele está procurando um artefato raro. Que segundo ele, pode mudar a história da humanidade. Ele é sério e também é uma pessoa de atitude. E não brinca muito. Matias. Matias é atrapalhado, esquecido, desastrado. E às vezes acaba sendo engraçado. Matias, ele gosta muito de chá. É quase uma doença, uma obsessão. Todo lugar que ele está, ele quer tomar chá ou quer fazer chá pra alguém. Ou ele quer beber chá. Então essa aqui é uma mania dele. É um compulsivo por chá. Enquanto a gente quer compulsivo por café, ele é compulsivo por chá. Bom, uma característica sua, propriamente, é que ele tem o dente quebrado. Vocês podem perceber. E ele possui um amigo fiel, que é o seu amigo zoiudo. É um camaleão que os salva muitas vezes também. Então resumindo. Matias é um personagem desastrado que toda hora precisa ser salvo por alguém. Toda hora precisa ser salvo por alguém. Mas uma vez ele salvou alguém. Quem foi? Quem foi? No começo da história, ele acaba salvando Jack. De uma forma desastrada, né? Mas salva. Bom, o grupo deles como um todo, que são os dois irmãos. E tem outras pessoas que compõem o grupo deles. Eles sempre... Todos eles sempre andam em grupo. Porque na selva, onde eles moram, principalmente na floresta dos macacos. Tem muitas criaturas selvagens. Então andando em grupo, fica mais fácil de enfrentar certos tipos de criatura. Só que eles têm medo de um animal. Que é um animal que eles não enfrentam de jeito nenhum. E esse animal aparece de vez em quando naquela região. E ele é o urso troglodita. É... urso troglodita. Até o momento ele só fez uma aparição. É... e na verdade, um urso só. Pra você ter noção. Um urso só. É tão forte que ele consegue arrancar árvores do chão com raiz e tudo. Headshot. Ele consegue cortar árvores ao meio com as suas unhas gigantes. E também consegue usar a pressão do vento pra cortar praticamente qualquer obstáculo que tiver na sua frente. Jack e Falcon, quando encontraram eles, quase foram mortos. Foi por um triz. E eles só não foram mortos porque um outro urso troglodita. Acompanhado de mais um. Aliás, acompanhado de mais dois. Que parecia ser o líder, na verdade. Ele... ele mesmo impediu. Ele chamou esse urso que estava atacando. E todos eles foram embora. Ele... ele impediu que isso acontecesse. Mas aí você pode perguntar... Mas... mas por que o... Mas... mas por que... Mas... mas por... mas por... Mas... mas por que o urso fez isso? Por que... O urso fez isso? Por que o urso impediu? Ele é urso? É bicho? Não raciocina? Será que ele não raciocina? Será? Bom, uma coisinha que eu vou adiantar pra vocês Mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente Eles vão aparecer de novo Aí, meu amigo, quando eles aparecerem de novo O bicho vai pegar É, aí vai ficar preocupante a situação Aí vocês vão saber por que aquele singelo ursinho agiu daquela forma Ok? Então é isso aí Terminando o vídeo aqui falando sobre Matias Expedito E seu amigo Zoiudo E é isso aí, galera Espero que continuem curtindo Agradeço por ter assistido o vídeo até o final Muito obrigado mesmo pra você que tá acompanhando Tem comentado Poxa, isso tem ajudado muito mesmo E acaba dando mais motivação Pra que eu vá fazendo vários vídeos E gradativamente vá melhorando de pouco em pouco a qualidade Então, muito obrigado O link do site Pra quem ainda não leu o mangá Tá na descrição O link do grupo Se vocês quiserem fazer parte do grupo É, tem grupo no Facebook também Se vocês quiserem fazer parte do grupo no Face Tá o link também No final do vídeo O link da página oficial Do site oficial também Então, tudo o que vocês precisam Pra saber, pra conhecer o mangá a fundo Vai estar aqui no final do vídeo Tá bom? Valeu, obrigado Abraços Tchau 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 Tchau